Minha alma canta, vejo o Rio de Janeiro, estou morrendo de saudade. Rio de Janeiro, pra quem todo mundo, pra todo mundo que está acordando nesse momento, tempo nublado, tempo fechado, mas coração aberto, porque hoje é dia de celebrar com a família, hoje é dia para a gente estar juntinho, quarta-feira, dia 24 de dezembro, véspera de Natal. Eu sou a Aline Pacheco e vou estar com vocês essa semana durante a folga da Lívia Mendonça, que merece. Então vem com a gente, dá uma olhadinha só, está bem fechado o tempo ali, toda a orla, ninguém na praia, mas olha gente, mesmo assim como o Rio é lindo, há previsão sim de chuva, mas chuva do lado de fora, dentro de casa, tempo bom para celebrar, para comemorar, para estar com a família. Não é só troca de presentes, hoje é dia de nascimento, de renascimento, então vamos todos juntos aproveitar, porque é como diz a música, saudades do Rio, mesmo para quem está aqui. Vamos matar as saudades das pessoas que amamos, e mesmo com esse tempinho assim, sabe o que é bom? Para ficar pertinho, para aconchegar e tomar cuidado. Isso a gente vai mostrar durante todo o jornal. Nas estradas, para você que está saindo, a pista está mais escorregadia, vamos evitar os acidentes, então vai devagar mesmo que o trânsito esteja lá complicando. Mas agora nós vamos com as notícias da noite, porque o traficante que ordenou ataques às UPPs foi preso. Luiz Cláudio Machado, conhecido como Marreta, chegou às 8h15 da noite ao aeroporto Santos Dumont. Ele foi localizado na cidade de Assunção, no Paraguai, a mais de 1.700 quilômetros do Rio. Segundo a polícia, a Marreta coordenava a distribuição de armas e drogas para uma das facções criminosas mais perigosas aqui no estado. Olha, ele morava, gente, numa mansão com piscina, e tinha até empregada doméstica. Já já você vai saber todos os detalhes dessa prisão aqui, no Balanço Geral Manhã. Um susto em Copacabana, na zona sul do Rio. Uma moradora da ladeira dos Tabajaras tentou chegar à UPA, quando entrou em trabalho de parto. Mas não houve tempo. Ela acabou dando à luz dentro de uma viatura da PM. O bebê é uma menina. Mãe e filha foram levadas para o Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea. E já já tem uma reportagem completa sobre esse parto inusitado, mas muito feliz. E atenção, amanhã é dia de sorteio. Na promoção, a sorte é sua. É, meu amigo, amanhã tem 7 mil reais esperando por você. Ligue agora. 99-577-9191. Você não pode perder a chance de passar o Natal com 7 mil reais, ó, no bolso. E tem mais. Só aqui você pode ganhar também uma super casa no valor de 100 mil reais. Além de muitos prêmios e recarga de celular. Anota aí de novo o telefone rapidinho. 99-577-9191. Para concorrer, você precisa ligar ainda hoje. Ligue agora, à tarde, à noite. Mas liga, hein? Participe e realize o sonho da sua família nesse Natal. E olha, boa sorte, hein? Hora de fazer o nosso primeiro giro de trânsito. Linha Amarela. Vamos dar uma olhadinha como é que está a situação? Olha lá, descida da Avenida Brasil, pista sentido centro. Cara de feriado. Quase ninguém por aí por enquanto. Dia amanhecendo. Tá tranquilo pra sair, hein? E ponte Rio Niteróide. Como é que será que está a situação por lá? Dá uma olhadinha. Na ponte, por enquanto, a gente não tem. Aí a imagem da ponte. Olha que maravilha. O tempo até abrindo ali, gente. Um solzinho no fundo. Então, sinal de que pra região dos lagos fluindo bem. Pra quem está vindo pro Rio também. Agora a Avenida Brasil. A altura do caminho. Vamos ainda na ponte ali, pelo meio do caminho na ponte. Tranquilo também, no vão central. Bom sinal, hein? Pra quem tem que sair por agora. Agora lá no fundo, a gente já começa a ver que o fluxo está aumentando um pouquinho. Então, acorda logo. Vê a gente aqui. Assiste a Record de Manhã e depois vai viajar. E lá, sentido Caju. Muito tranquilo também. Bom sinal por enquanto, hein, gente? Bora pra sair de casa. E você que está sempre ligado no trânsito no Rio, acesse o R7. O portal tem um serviço que acompanha em tempo real as condições do trânsito. Lá você vai saber exatamente isso tudo aí que a gente está vendo. Por exemplo, na Avenida Brasil, agora com o Caju ali, tranquilinho. Você tem isso tudo em tempo real. E as melhores opções de caminho também você conhece por lá. Acesse agora. www.r7.com.br E acompanhe em tempo real o trânsito na cidade. Olha, é muito chato a gente ter que todos os dias enfrentar esse trânsito, né? Lotado do Rio. Quem é que aguenta isso? Mas tem gente que acaba tornando esse momento bem divertido. Um taxista na Zona Oeste sabe, como ninguém, desestressar os passageiros. A repórter Cristina Cruz foi conhecer esse motorista e saber o que ele faz de diferente. Que o Rio de Janeiro é uma cidade onde mais se tem táxi circulando pelas ruas, isso é indiscutível. São pelo menos 35 mil carros que fazem parte da frota. Embora este seja um dado muito importante para os cariocas, eu vim aqui mostrar um taxista. E ele está aqui dentro deste carro. Vou apresentar pra vocês... O nosso bigode. Por que será, hein? Não sei por que o pessoal me chama de bigode. Será por que? Eu também não sei. É o bigode grosso? Respeito o moço, patente alto é bigode grosso, hein? Vou dar uma voltinha e descobrir por que que aqui neste táxi ninguém jamais fica irritado. Vou ali rapidinho ver o que que o Cosme tem de bom. Aliás, o que que este táxi tem de bom. Vambora, Cosme! Trabalhei com Pitangui, muito tempo no Pitangui, na época da conversa com a Luísa Brunet, entendeu? Ou seja, você era motorista de madame, como você mesmo diz. Motorista de madame. Tá, e decidiu ser taxista desde quando? Há quanto tempo que você tá aqui nesse táxi? Tem uns sete anos, mais ou menos. Faz de conta que a gente tá num trânsito daqueles... Assim, de cinco horas da tarde, tudo parado. O teu passageiro tá aqui emburrado, com raiva, chateado, porque não consegue chegar em casa. O que que você faz pra desestressar esse passageiro? Vamos lá. Olha, eu faço isso aí. Eu boto um forrozinho, normalmente mude, começo a cantar. De repente, o passageiro entra no clima e começa, assim, ó. Você canta? Canta. Então esse é o seu segredo? Esse é o seu segredo, é. Então canta aí pra gente, vê bigode! Aí, eu vou forrar muito lindo pra vocês, coisa só. Ó. Sei que ainda dentro mora um pedacinho de mim Um grande amor não se acaba assim Olha, cheio de estilo! O nosso taxista bigode! Jejo pega no fogo Sem saber direito aonde e o que fazer Todos lugares, a gente sempre tem uma encenação, ó. Aí, quando ele chega, às vezes eu estou com alguma amiga E eu não vou dizer o nome da modelo, outro dia ela estava aqui E ele chegou cantando Aí ela olhou pra minha cara É pra mim? E falou, não, queridinha, hoje ele está cantando pra mim Eu não vejo mais você Faz quanto tempo E sou o tanto é que eu sinto De olhar em teus olhos Sentir-se de abraço É verdade, eu não minto Ela é madura Já tem mais de 30 anos Mas para mim o que importa é a pessoa Voz você tem, né? Voz eu tenho Entendeu? Quem sabe lá no Balanço Geral É uma música que gosta de cantar Não aprendi dizer adeus Não sei se vou me acostumar Olhando assim nos olhos teus O que vai ficar nos meus A marca desse olhar Ficou marcado o olhar em levar a vida assim cantando É uma maravilha, não é verdade? Bom, o traficante que ordenou ataques às UPPs Foi preso no Paraguai Marreta chegou ao Rio pouco depois das 8 da noite Ele morava numa mansão com piscina na cidade de Assunção O bandido tinha até empregado doméstica No próximo bloco eu trago os detalhes de toda essa história E mais, um grave acidente na zona norte do Rio Um caminhão despencou de uma altura de 10 metros no viaduto de Benfica Uma pessoa morreu E outras duas ficaram feridas Não sai daí não Balanço Geral volta já já Aonde que eu leio Diversão é com a gente Jorge ou Curioso Um Natal cheio de macacadas Estou impressionando O Quebra-Nozes Fica pau Você não vai ganhar presente de Natal Todo mundo odeia o Cris E pra ajudar o bom Belinho A Era do Gelo Especial de Natal Quando? Nesta quarta A partir das duas e meia da tarde Arcacenter.com.br Ou pelo Televenda 021-32-969-9393 Viu como foi rápido? Já passou um minuto Eu volto daqui a pouco com as principais notícias do Rio Sai daí não Meu nome é José Carlos Silva Tenho 18 anos Minha mãe me chama de Zeca e eu confio muito nela Ela sabe que eu quero ser um doador de órgãos Toda minha família sabe disso e todos me respeitam E eu sei que se for preciso eles vão falar por mim Os órgãos de José Carlos puderam salvar outras vidas graças a uma conversa baseada em respeito, confiança e amor Seja também um doador de órgãos e lembre-se de avisar sua família sobre o seu desejo Sua família é a sua voz Diversão é com a gente Ele chegou na área Pra ajudar ao próximo Como é que eu vou achar um saco de brinquedos numa cidade tão grande? Eu sou um ótimo colejador, sabia? E pra... pra me deixar envergonhado, não é? Nesta quarta, dez da noite Filme inédito Dá pra esperar a chamada acabar? Beethoven, aventura de Natal No Cine Record Especial Bom dia pra você que está chegando na programação da Record O Balanço Geral está no ar com notícias e muita prestação de serviço Pra você que está chegando agora e quem já está com a gente Fica aí também, porque também durante a noite Um skatista foi atropelado no Meier, na Zona Norte do Rio Leonardo Lara, uma ótima quarta-feira pra você Me conta essa história Olá Aline Pacheco Bom dia pra você que está acordando nosso Rio de Janeiro Bom dia pro amigo do Balanço Geral Foi mais um grave acidente Segundo testemunhas Uma moto atingiu o skatista Os moradores da região ouviram o barulho Quando chegaram lá já encontraram a vítima caída Tentaram ainda chamar o socorro Só que a vítima não resistiu aos ferimentos O jovem estava sem documentos Até agora não foi identificado Realmente um Natal trágico pra essa família Aline Tomar cuidado nas ruas né Andar de skate é muito legal, é muito bacana Mas a gente sabe que tem que prestar atenção E pra quem está pilotando uma moto também Não custa nada ficar um pouco mais atento É muito escuro, às vezes a iluminação não está legal Então cada um no seu espaço Respeitando o espaço do outro E acima de tudo né Léo Preservando a vida E o Rio está em estágio de atenção Desde as nove e meia da noite Qual o motivo Isabela Saleme? Oi Aline, bom dia pra você Bom dia a todos O motivo são as fortes chuvas Que já aconteceram na Baixada Fluminense E essa frente fria está encaminhada Aqui pro Rio de Janeiro Então há previsão hoje de chuva também Daqui a pouco a gente volta com todas as informações Ah Isabela, a gente está vendo aí lá no fundo Olha só o céu O sol está brigando com as nuvens Tentando vencer Tomara que vença um pouquinho E se tiver que chover Que seja só pra refrescar Vamos ficar atento aí Mas a gente vai trazer pra vocês Todos os detalhes Porque o Rio está em estágio de ascensão Desde as onze horas da noite de ontem Três mil candidatos disputam uma vaga Inusitada no mercado de trabalho É um site especializado Que busca um cliente para testar casas Estranho, né? Pois é, mas é isso mesmo O profissional selecionado Vai passar o verão inteiro Olha só Os melhores hotéis e casas Aqui do nosso estado E ainda vai receber salário por isso Gente, que maravilha, hein? Daqui a pouco tem uma reportagem completa Sobre essa nova chance de trabalho E atenção Faltam poucas horas Para o sorteio do prêmio De sete mil reais É, meu amigo, olha só Sete mil reais Para aproveitar todas as festas Com a sua família Ligue agora 995779191 E digite 1 Para participar Aproveite essa oportunidade E termine o ano Com dinheiro no bolso Ligue agora 995779191 E participe Quantas vezes você quiser A sua vida pode mudar Com uma simples ligação Participe Boa sorte Eu tenho uma pergunta Bem básica para você Será que nas festas De fim de ano Dá para trocar os alimentos Com muitas calorias Por receitas mais saudáveis? Olha que é possível sim, hein? E uma ceia super aprovada Por nutricionistas Preste atenção É só chegar o fim do ano Que elas aparecem Tentadoras Todo mundo concorda Dezembro é o mês da comilança A tendência é comer mais Mulher come pelo olho, né? Na ceia de Natal O que você mais gosta? Tudo Principalmente as sobremesas O que tem no cardápio de Natal Assim que você mais gosta? Ah, eu acho que os doces, né? Rabanada Que a mãe faz E as tradições, né? De natalinas Mas olha lá Tem que ter bom senso a mesa De olho nos clientes Que querem manter a boa forma No período de festas Este restaurante Decidiu incorporar A ceia tradicional Alguns itens menos calóricos O salpicão O salpicão aqui é orgânico Feito com batata doce O tender É de grão de bico Como opções de sobremesa Tem o mousse de chia E a famosa rabanada Que em vez de frita É assada Ela é menos calórica E o açúcar também A gente usa o açúcar mascado Do salpicão A gente tem a opção Do salpicão vegano Que ele A gente substitui o frango Por uma batata doce ralada E substitui os itens Também por itens orgânicos Com relação a sobremesa A gente tem uma mousse de chia Que ela é usada O iogurte orgânico O creme de leite orgânico Também São opções O oposto Da linha tradicional Com o mesmo sabor Lógico A gente tem que manter o sabor Mas pra pessoa Ter uma consciência Mais tranquila Vamos assim dizer Essa nutricionista Dá bronca Em quem pensa Que é para se esbaldar O mês inteiro E as festas De final de ano Não podem ser estendidas Ao longo do mês De dezembro inteiro Ou de janeiro inteiro Então é importante Que ela lembre Que é uma refeição Duas refeições no máximo Então é saber escolher E não exagerar Nas quantidades Se você não quer Começar o ano Com alguns quilinhos a mais Na balança Escolha o que tem De menos calórico No cardápio Peru Chester Arroz com lentilha Saladas e frutas São as opções Mais saudáveis Do Natal E aí Dá pra encarar? Sou bem forte Eu consigo Resistir A esse tipo de comida Eu sempre opto Pela saudável Olha a tentação É grande Você chega Na casa de um amigo Ou na sua própria casa Tem tudo isso Te esperando Claro que dá vontade De comer Mas na vida Tudo é uma única Palavrinha Sabe o que? Equilíbrio Então dá pra você Aproveitar aquilo Que você gosta Espera o ano inteiro Pra comer Aí você contrabalança Com alguma coisa Mais leve E não deixa também Claro de praticar um esporte Vai dar uma caminhada Correr atrás da criançada Ajuda a beça Agora essas receitas Mais naturais São bem legais Pra quem tem restrição Alimentar A gente sabe que às vezes Custa um pouquinho mais caro Então faz de repente Eu adorei uma receita Com grão de bico Porque não como carne Então você dá Pra compensar ali Agora evitar uma farofinha De repente um docinho Aí fica difícil Aí compensa com outra coisa Mas aproveita Curte bastante essa data E depois gente Corre atrás do prejuízo Que todo mundo vai ter que correr mesmo Não é verdade? E você já sabe Quem entrou em clima de Natal? Não? Olha só Os animais do Zoológico do Rio Teve festa e tudo Direito até a presente Receberam cestas de Natal Tem panetone Guloseimas Tá vendo? Até eles tem direito Você viu aqui ontem Uma ceia para os cachorros Não foi? Só que hoje tem uma reportagem Completa sobre o Natal No Zoológico do Rio Tá curioso? Espera um pouquinho Já já Aqui no Balanço Geral Amanhã Mais de 300 mil pessoas Circulando pela rodoviária Neste período de fim de ano Tem gente chegando Gente saindo Nosso mochilingue está lá Ao vivo Tudo organizado Ou tumultuado Por lá Leonardo Lara Por enquanto o pessoal chegou cedo Para não perder a hora O movimento é bastante grande Na rodoviária Novo Rio Mas sem correria Quem está lá já está com a passagem no bolso O embarque garantido O trânsito Para chegar nessa região Por enquanto está tranquilo Ontem Muita dor de cabeça Teve passageiro perdendo a hora Teve gente, Aline Que demorou mais de 30 minutos Naquele trecho Entre o Into e a rodoviária Então hoje o pessoal Também tem que sair de casa Mais cedo Para evitar essa correria De última hora Ontem, Aline Foi o dia de maior movimento Na rodoviária Só que hoje Também são vários Ônibus extras Principalmente para as regiões Serrana E dos Lagos Os principais destinos Nessa época do ano O pessoal embarcando Aí com tranquilidade Muito presente na mala Para rever aí os familiares Principalmente Já que esse deve ser O espírito do Natal E a chuva Das últimas horas Aline Deu muita preocupação Principalmente em Macaé Na região serrana Acendeu aí O sistema de alerta Do estado do Rio Segundo O estado do Rio Pode haver inclusive O transbordamento De alguns rios Em caso de chuva forte Mas quem tem todos os detalhes Da previsão do tempo É Isabelle Saleme Que chega agora Com a notícia mais aguardada De hoje Chove ou não Nessa noite de Natal Isa Oi Léo Olha só Deve chover sim Viu Possibilidade de chuva É de 70% Tudo por causa De uma frente fria Que está no oceano Chegando aqui no Rio de Janeiro Deixando o tempo Muito estável Então hoje O céu deve ficar De nublado A encoberto Com muita possibilidade De chuva E pior A noite De madrugada Deve haver muitas rajadas De vento E também Pode trovoar Hoje A máxima É de 35 graus E a mínima De 24 graus Por conta de toda Essa instabilidade Como você disse O estado resolveu Então A prefeitura resolveu Então decretar Estado de atenção Aqui no município Foi ontem Às 9h30 da noite Então tem que ficar atento Aí porque a possibilidade De chuva É grande Nessa noite de Natal Aline Uma coisa que chamou a atenção No que você falou aí É que a temperatura Vai continuar elevada Isso é bem problemático Por quê? Está chegando essa massa De ar frio Que vai entrar Bem de frente Vai dar de cara Com essa massa De ar quente Aí por isso aumenta Essa probabilidade De chuva Em todo o estado A atenção fica maior Para a serra Porque infelizmente A gente sabe Que ao longo desse ano A serra Há uma obra aqui Uma obra ali Mas as obras Que tinham que ter Ficado prontas Não aconteceram Eu por exemplo Vou sair daqui Vou subir para Terezópolis Que a família está toda lá Mas muita atenção na serra Tanto na hora de subir Quanto na hora de descer Se cair um pé d'água Gente A melhor opção É parar o carro um pouco Espera passar E depois segue viagem Não tem pressa Hoje é dia De aproveitar Com bastante tranquilidade Não deu Dorme Sague cedo Ou seja Não enfrenta Essa chuva Na estrada Ontem teve um acidente Bastante grave Na Washington Louise As pessoas levaram Mais de 4 horas Para acessar A serra de Terezópolis Então não custa Evitar mais um Transtorno hoje Vamos todo mundo Com calma O tempo está bem nublado E segue esse alerta Apesar de tudo Está quente Então não abafa As crianças com um casaco Nada disso não Porque essa inversão térmica Ali no corpo Também não é legal Deixa soltinho Leva um casaquinho Na bolsa E vai aproveitar o dia E olha Um caminhão despencou De uma altura De 10 metros Do viaduto de Benfica Bem pertinho daqui Na zona norte do Rio O motorista morreu No local E dois ajudantes dele Ficaram feridos Eles chegaram a ficar Presos às ferragens A repórter Priscila Casagrande Registrou esse grave acidente E já já Você vai ver A reportagem E que tal agora Mais um giro de trânsito Você que está pensando Em sair de casa Dá uma olhadinha Nas câmeras A Sete Rio Avenida Presidente Vargas Na altura Dos Correios Tranquilinho Hoje é metade Do dia de trabalho Para a maioria das pessoas Então tranquilo mesmo Ponte Rio Niterói Gente 13 minutos De travessia Em ambos os sentidos Ou seja O tempo que a gente Queria ter Para atravessar De Rio Niterói Todos os dias Está aí hoje Por enquanto Tranquilidade Para quem está seguindo Em direção A região dos lagos E já chegou ao Rio A primeira Das nove barcas Que farão o transporte De passageiros Pela Baía de Guanabara Isabelle Saleme Quando é que Essa nova embarcação Tão esperada Começa a operar Olha só Aline Ela já chegou Tem capacidade Para dois mil lugares E deve operar Na linha Praça 15 Arariboia Ela foi comprada Pelo governo do estado Na China E equipada Com ar-condicionado Bicicletário De anelos panorâmicas As barcas Contam ainda Com dupla proa Que elimina A necessidade De manobras Para a atração Otimizando o tempo De viagem A previsão É de que a nova embarcação Entre em funcionamento No fim de fevereiro Para renovar A frota De embarcações O governo Está investindo 273 milhões De reais E tem novidade Também sobre os trilhos Não é mesmo Leolara? Olha Segundo o governo Do estado São quatro novos Trens que chegaram agora E dezesseis Um ano que vem São aquelas Composições Mais modernas Com ar-condicionado A gente espera Que realmente Seja um alívio Pro passageiro Da supervia Que não aguenta mais As composições Superlotadas Antigas Sem ar-condicionado A supervia Também anunciou Que investiu Dezessete milhões Nesse centro De treinamento Pros maquinistas A gente torce Aline Pra que seja O fim Daquelas Freadas Bruscas Que todo mundo Se desequilibra Na composição Uma confusão Só Agora Os funcionários Terão esse Moderno centro De treinamento Operacional Justamente Pra garantir Um serviço De maior Qualidade Pro passageiro Que paga Essa conta E infelizmente Tem um serviço Por enquanto De péssima Qualidade Aline E que os trens Revolta De moradores Da ilha Do governador Na zona Norte Do rio Justamente Sabe por que? Desperdício De água A Isabelle Saleme Foi lá E conferiu Isso O vídeo Feito por uma moradora Mostra uma criança De cinco anos Lavando os pés Na água Que parece ser limpa Ela brota do chão E se acumula Depois que a nossa produção Recebeu esse vídeo Nós viemos até aqui O Jardim Carioca Na ilha do governador Pra ver de perto Essa situação E olha só Realmente a água Tá brotando Da terra Do asfalto E tá incomodando Muitos moradores Porque além desse vazamento Tá aqui Muita gente Ainda tá com falta D'água Alguns moradores Chamaram a gente Essa moradora aqui Tá com Olha Vários papéis na mão Essas aqui São as reclamações Se já fizeram Serviço de atendimento A comunicação CEDAI E vários outros vizinhos Foram comunicando E eles só avisam Que receberam A comunicação E que alguma medida Tá sendo tomada Mas até o momento Essa água Continua correndo E o desperdício Continua acontecendo Eu tô aqui Com essa conta De água Na minha mão Ela tá no valor De 280 reais Referente A essas três casas Aqui atrás Ou seja Dá mais de 90 reais Pra cada casa E mesmo assim Vocês sofrem Com isso Dessa falta de água Desse desperdício Né Renato Isso é crônico aqui Porque a tubulação Parece que é antiga E várias vezes Já houve esse mesmo problema E a demora É a mesma É uma semana Há 10 dias Para fazer a manutenção Foram reclamações Via protocolo Pela internet E reclamações Pro telefone Também E mesmo assim O sujeito Disse que Não existe protocolo Nem nenhuma queixa Os moradores Estão tão indignados Com essa situação Do desperdício Que olha só Fizeram alguns cartazes Falando do desperdício De água limpa Que pagam os impostos E que tem Essa má conservação Né Isso é problema antigo Já por aqui né Cláudio Muito antigo Porque inclusive Uns dois ou três meses atrás Teve um vazamento Mais acima E a CEDAI veio aqui Inclusive a vizinha Ficou olhando o reparo Foi feito de qualquer maneira Rapidinho Colocaram umas coisas ali Foram embora Uma semana depois O vazamento aconteceu de novo A prova do que os moradores Dizem é verdade Né Que esses problemas São constantes É essa aqui Esse aqui foi o último Remendo feito Pela CEDAI na rua E tem vários aqui Espalhados por essa rua Segundo os moradores Há mais ou menos Uns três meses Foi feito o conserto aqui E logo voltou a vazar Como a gente mostrou né Ali na frente A Vanice mora com as quatro filhas No Morro do Guarabu E há 15 dias Não tem água Como é que faz Com tanta mulher junta Numa casa Sem uma gota d'água Na torneira A gente carrega água E carrega umas garrafinhas De garrafas de dois litros E leva pra dentro de casa Pra fazer comida Luta hein Luta grande E com quatro mulheres Dentro de casa Cinco comigo É muito ruim Essa moradora Tá tão cansada Do desperdício de água E também Da falta De água Na casa dela né Enquanto falta água Na casa dela A água fica minando Jorrando aqui E olha só Resolveu fazer um protesto Aqui bem no meio da rua Colocou Interditou Uma das faixas Aqui da rua Tá aqui a água Sendo desperdiçada Cadê a Sedai? Onde é que ela tá? Cadê as autoridades? Onde é que elas vão vir aqui E resolver o problema Dessa gente aqui Resolver o nosso problema também Porque eu tenho falta D'água na minha casa Olha a Sedai informou Que vai enviar uma equipe Ao local Para reparar o vazamento E acabar aí Com essa Vamos dizer assim Esbanjamento de água No momento em que a gente Tem que economizar Até porque pra criançada Ficar assim A água parece limpinha Ali no primeiro momento Mas fica parada E atrai o que? Mosquito da dengue E doenças Gente vamos fazer uma parada Aqui rapidinho Tem uma notícia urgente Nosso helicóptero Está sobrevoando A Barra da Tijuca Teve um grave acidente Leonardo Lara O que aconteceu Chega nesse momento Aline Pelo menos 20 pessoas Ficaram feridas É um grave acidente O comandante vai se aproximando Do local exato Desse acidente Bem na avenida Armando Lombardi O comandante Malaguti Segundo informações Que estão me passando Olha só o ônibus Aline Nessa imagem aproximada Do Alain Que tombou Na Armando Lombardi Segundo informações Dos bombeiros Mais ambulâncias Já estão em deslocamento Já que são pelo menos 20 pessoas feridas Que estavam nesse ônibus Quando simplesmente O motorista Perdeu o controle Da direção Não se sabe Aline Se ele subiu Naquelas barras De proteção Que dividem as pistas E aí o ônibus Simplesmente tombou É bem na altura Do IBMEC No sentido recreio Da avenida Armando Lombardi Pouquinho antes Da subida da ponte Do shopping downtown Na barra Zona oeste do Rio Eu vejo nesse momento Duas ambulâncias Dos bombeiros Mais uma ali atrás Três no total Possivelmente Outros veículos Estão em deslocamento Para ir Para poder dar conta Desse grande número De feridos Aline Ô Léo Esse espaço aí Eu circulo bastante E o que está acontecendo É por conta das obras Ali Os ônibus Eles têm É do metrô Eles têm que parar Os ônibus Na pista do lado direito E muitas vezes Eles têm que seguir Para a pista Do lado esquerdo Então num dia Que a pista já está Um pouquinho mais molhada Choveu Essas barras A gente observa ali Se não foi nesse acidente Em outros Alguém já esbarrou ali Eles saem cortando A pista Numa dessa Vem um carro correndo Às vezes Numa de frear Perde a direção E bate Então está aí Uma coisa até Que precisa ser revista Eu já levei Uns dois sustos Bem nesse local Aí viu E exatamente Isso que acontece Você vem para seguir Em direção ali Por baixo Para ir para a praia E os ônibus Tem que cortar Está vendo onde estão Essas pessoas aqui Já desse lado da pista Mandando o trânsito fluir Eles saem lá Do lado direito Para entrar aí nessa pista E às vezes Saem arrancando também E aí fica naquela disputa De quem vai na frente No espaço Meter o pé no freio Pista escorregadia A tendência de você Bater e rodar É muito grande Agora vamos esperar Para ver exatamente O que aconteceu E que solução Vai ser dada Para esse local E do trânsito Não é o primeiro acidente Por aí Mas é o primeiro acidente Grave desse jeito 20 pessoas feridas E a gente durante A programação Vai trazer para vocês O estado de saúde Dessas pessoas Esperamos Que tenham sido Apenas ferimentos leves Nada de muito grave Não é Léo? Pois é As pessoas A gente sabe Não usam O cinto de segurança No ônibus Até porque não tem Nesses ônibus municipais Que fazem as linhas Dentro da cidade Então no momento Que o veículo tombou Certamente todas Acabaram caindo Para aquele lado Junto ao asfalto Então realmente Um acidente muito grave A gente tem que apurar Também Aline A velocidade Que esse ônibus vinha A pista molhada Certamente contribuiu Só que como nesse horário Não tinha grande movimento Possivelmente também O motorista pode Ter abusado Da velocidade Já que é um acidente Muito grave Olha só Como parou Esse ônibus Eu percebo Mais a frente Ali no canto Superior da tela Já tem um guicho Que vai retirar O ônibus O quanto antes Até para liberar o trânsito O Léo Vamos dar uma localizada Para você que está acordando Agora Só recordar ao vivo Em cima do lance Acidente grave Na Barra da Tijuca Avenida Armando Lombardi Esse sentido aí É o sentido de quem vai Para a praia Ou seja A pista está interditada Fique atento Evite esse local Por enquanto agora Porque até esse ônibus Ser retirado Daí a remoção Vai ser bastante complicada 20 pessoas ficaram feridas O corpo de bombeiros Chegou no local As pessoas já estão Sendo atendidas Algumas já foram levadas Para o hospital A gente vai trazer O estado de saúde De todas elas Mas bastante atenção Nesse sentido aí Agora Ou seja Se você está chegando Na Barra agora Quer ir para a praia Essa pista está Interditada no momento Só há uma possibilidade De você seguir até Entrar na Barra Sobe o viaduto Vai ter que pegar O primeiro retorno Voltar em direção A praia Pois não, Léo? Recebi agora Informação Que as primeiras vítimas Já chegaram No hospital Lourenço Jorge Na Barra É o mais próximo Desse ponto Do acidente Pelo menos 20 pessoas Ficaram feridas E elas já estão Em atendimento No hospital Lourenço Jorge Não há informação ainda Sobre o estado De saúde dessas vítimas A gente está em cima Tentando apurar Também a linha Desse ônibus Até pra tranquilizar Quem está nos assistindo Se tem algum familiar Nesse ônibus Nesse horário Aguardo ainda Informação Sobre a linha Que esse ônibus Fazia pra passar Aqui pro nosso amigo Do Balanço Geral Aline Olha, você que está em casa Assistindo a gente Conhece alguém que estava Indo pra Barra Nesse momento Tem alguma informação E quiser passar Essa informação Pra gente Através do nosso WhatsApp Entrar em contato Aqui com a Record Pra gente poder tranquilizar Também as outras pessoas Que estão em casa Olha aí Anota aí 997617789 Repetindo 997617789 A gente está em cima do lance Esse foi um acidente Captado rapidamente Pelo nosso helicóptero Infelizmente 20 pessoas feridas A gente espera Que as notícias Sejam as melhores possíveis Foram levadas Para o hospital Lourenço Jorge Mais uma vez A gente lembra A pista está interditada Vai ser complicado Remover esse ônibus Ele está tombado A gente observa ali Em todo o entorno As peças do ônibus Completamente Olha o parabrisa Foi lançado Bem pra frente dele Quer dizer É um sinal de que Realmente foi um acidente Bastante grave Complicado Ainda não temos O estado de saúde Mas vamos já já Passar pra vocês Daqui a pouquinho A gente volta Com outras informações E olha Um outro acidente Um caminhão despencou De uma altura De 10 metros Do viaduto de Benfica Na zona norte do Rio O motorista morreu no local E dois ajudantes dele Ficaram feridos Eles chegaram a ficar presos Às ferragens Priscila Casa Grande Registrou o acidente O acidente atraiu Vários curiosos Que acompanharam O trabalho dos bombeiros Parte da pista Foi interditada No elevado Rufino de Pizarro Para o resgate Das vítimas Um dos feridos Recebeu os primeiros Socorros Ainda dentro da cabine O caminhão Rompeu a mureta De proteção Que ficava bem aqui E caiu Do viaduto de Benfica Como a gente pode ver O veículo Ainda está lá embaixo Os bombeiros Usaram equipamentos Especiais Para fazer o resgate Do motorista E dos ajudantes Que ficaram presos Nas ferragens O caminhão Que carregava Material de construção Caiu de uma altura De 10 metros Apesar do esforço Dos bombeiros O motorista Identificado como Joel Morreu na hora Os outros dois ajudantes Ficaram feridos Este senhor Trabalhava há 8 anos Com a vítima Excelente colega Profissional Foram momentos De muita tensão Os bombeiros Tentavam conversar Com um dos homens Para acalmá-lo Depois de alguns minutos Ele foi imobilizado E levado de ambulância Para o hospital Moradores Ficaram assustados Com o acidente A gente vem passando E vê essa situação É horrível isso A gente fica muito sentido De nos conhecer Mas são também Um ser humano Igual a gente A gente não sabe quem é Mas eu sinto muito Pela família deles E um outro acidente Na rodovia Washington Luiz A altura de Duque De Caxias Deixou o trânsito Lento em direção A Petrópolis O caminhão Que vinha em sentido Contrário Invadiu a pista E atingiu o carro O motorista do veículo Era oficial Do corpo de bombeiros O segundo tenente Isaías Lemos Morreu no local Lamentável né O traficante Que ordenou os ataques Às UPPs Chegou durante a noite Aqui ao Rio Ele foi preso Na cidade de Assumpção No Paraguai Leonardo Lara Como é que foi Essa prisão Olha Aline A polícia recebeu A informação Que o bandido Estava escondido No país vizinho Na última sexta-feira Os agentes Viajaram para o Paraguai Durante quatro dias Monitoraram os passos Do traficante Até que ontem Surpreenderam o criminoso Cercaram a residência dele No Paraguai E o detalhe O Luiz Cláudio Machado Conhecido como Marreta Tentou escapar Pelo telhado Acabou caindo Fraturou a perna E por isso Está caminhando Aí desse jeito Quando chegou No aeroporto Santos Dumont Ontem Por volta das oito e quinze Ele desceu Em um avião Da polícia federal E depois seguiu De helicóptero Até a cidade da polícia Aqui na zona norte Da cidade Segundo a Secretaria De Segurança Pública O criminoso Lá do Paraguai A mais de mil e setecentos Quilômetros de distância Ordenava ataques A UPPs A morte de PMs E também coordenava A venda de drogas Em várias comunidades Dominadas Pela mais perigosa Facção criminosa Do Rio de Janeiro Essas são imagens Dele já Na cidade da polícia E segundo Eu apurei Aline Ontem por volta Às onze horas da noite Ele foi transferido Para o complexo De Jericinó Mas segundo O secretário Beltrame Não deve ficar Muito tempo Aqui no Rio A secretaria Já pediu A transferência Para uma cadeia federal Um presídio federal Bem longe daqui Lembrando Que em fevereiro Do ano passado Ele fugiu Do complexo De Jericinó Por aquela tubulação Que foi feita Junto à rede de esgoto A gente espera agora Que ele fique Um bom tempo Na cadeia Aline É o mínimo né Léo Já fugiu uma vez Que não fuja nunca mais E tem aí toda Sentença dele Cumprida na prisão Mas a gente vai Mostrar tudo Sobre essa prisão Tudo que vai acontecer A partir de agora Reportagem completa Nos nossos jornais Já já no RJ no ar E olha Uma moradora Da ladeira dos Tabajaras Em Copacabana Entrou em trabalho de parto E correu para o hospital Uma história bastante emocionante Não teve tempo E a mulher deu a luz Sabe aonde gente? Dentro de uma viatura Da polícia militar O bebê é uma menina E passa bem Eu mesma conferi Esse parto inusitado Acompanhe Um momento De pura emoção Policiais militares Amparam esta mulher Que dá a luz Dentro da viatura Da PM Uma cena para ficar Na memória da equipe Parabéns Parabéns Era para a UPA De Copacabana Que os policiais Da UPP Da ladeira dos Tabajaras Levavam Cátia Teixeira Gonzaga De 38 anos Mas o bebê Nasceu no meio Do caminho O parto Levou apenas Alguns minutos Foi feito Com a ajuda De três policiais A tensão Foi grande A alegria também O soldado conta Que a moradora Pediu ajuda Já em trabalho De parto Assim que a equipe Entrou no plantão Pouco depois Das sete da manhã Colocamos a senhora Na viatura E fomos socorrê-la Até o hospital Fomos até a UPA Que era mais próxima A UPA de Copacabana E chegando até lá A criança foi Nasceu dentro da viatura Aí chamamos o médico O médico foi E teve o trabalho O soldado Barreto Diz que para ele Foi uma experiência Inesquecível No caso comigo Nunca aconteceu não E nem com nenhum Dos dois companheiros Foi a primeira vez Ah, foi emocionante Ver uma criança Nascendo Foi bem gratificante mesmo Muito bom Olha, eu quero chamar O meu amigo Tino Júnior Que ainda não é pai Mas ficou todo emocionado Quando a gente falou Sobre isso E é filho, né gente? Então sabe essa coisa Do que é nascer com amor E carinho Bom dia, Tino Tem uma coisa Que a gente não contou Na reportagem Deixou para conversar Com você Um desses PMs Aí tinha curso Em técnico de enfermagem E aí facilitou na hora Deu uma ajudinha Até para acalmar a mãe Que aliás Era terceiro filho dela Ajuda, né Tino? É verdade Bom dia, Aline Querida Ajuda E esse é o papel da polícia Olha que bacana A gente vê que os policiais Da UPP Perceberam que a moradora Precisava de ajuda Levaram na viatura Da polícia E além de levar Fizeram o parto Ajudaram no parto Isso é muito legal Quando a polícia Se aproxima do morador Das comunidades carentes É o morador Que é tão carente Não é, Aline? E aí nasce essa criança Pertinho do Natal Com a ajuda Dos policiais militares Uma criança abençoada A mãe passa bem Eu fiquei muito feliz Com essa notícia Eu queria, Aline Que os nossos noticiários Fossem só isso Eu queria que o tráfico Acabasse Que Ladrão Sumisse do mapa E que fosse só isso Seria muito melhor, não seria? Nossa Foi a notícia Que eu mais esperei Para poder dar aqui hoje Tino o nascimento De uma bebê Com a ajuda De policiais Que estão ali Justamente como você disse Uma das funções Dos policiais nas UPPs É assistir a população Quer dizer, ela foi lá Pediu ajuda Na mesma hora Colocaram no carro E falaram Vambora No meio do caminho A bolsa já tinha estourado As contrações aumentaram Eles tranquilizaram Falaram Calma, vai dar tudo certo E aí aparece um policial Com curso em técnica De enfermagem Diz, deixa comigo Você vê que ele estava Até de luva Se preparou Foi tudo certinho O médico chegou Pegou a bebê Falou, olha que lindo Então fica uma mensagem Para todo mundo Tino Que um ajudando o outro A gente só vai ter notícias Boas para dar aqui Nos jornais do Atino É verdade Sem dúvida alguma Agora que bacana Que essa senhora Também teve passagem Eu estava conversando Com você Logo que eu cheguei Aqui na emissora E aí você falando Do parto normal Da cesariana Ainda bem que ela Pôde ter um impacto Normal E aí facilita as coisas Não, exatamente Olha, mas ela teve também Isso é uma coisa importante Desde que as UPPs Também começaram A chegar às comunidades Os serviços sociais também Ela contou depois Para a própria família E para os policiais Que ela fez um pré-natal Bem certinho O parto estava previsto Para a primeira semana de janeiro Mas como já é o terceiro filho E ela estava em casa Faxinando Mexendo de um lado para o outro Ela teve que abaixar Aí a bolsa estourou Então ela também já tinha uma noção Os outros filhos também Nasceram de parto normal Ela foi dando uma ajudada Ali aos policiais Foi conversando E como você disse Teve passagem Deu tudo certo Porque tinha que dar certo Né Tino A gente tinha que ter Essa imagem linda Num dia tão especial Né É verdade Agora está bom de filho também Né Três filhos Chega Chega Eu também acho isso Tino Pelo amor de Deus A gente vai ficar esperando O seu primeiro Para mostrar aqui Eu já tenho duas Estou satisfeita e feliz É verdade Dois meninas muito bonitas Também muito elegantes Puxaram a mãe É o DNA da mãe Até já Tino Até já Obrigadão Olha gente A gente trouxe uma notícia Muito feliz Mas uma notícia Bastante triste Agora que mexeu também com a gente Um skatista Morreu atropelado Ontem à noite No bairro do Meier Na Zona Norte Leonardo Lara Como é que foi esse acidente? Olha Aline Segundo testemunhas Uma moto atropelou O skatista Na rua Lins e Vasconcelos Os moradores da região Ouviram um forte barulho Do acidente Quando chegaram ali Já encontraram a vítima Sem vida Eram jovens Sem documento E por isso Até a noite de ontem Ainda não havia sido identificado Possivelmente nessa manhã Os familiares vão procurar o IML E aí certamente Vai ser um Natal trágico Para essa família Mas fico alerta Tem muito skatista Que se arrisca Por entre os carros Em ruas Que muitas vezes São de grande movimento De veículos Inclusive em alta velocidade As pessoas Tem que ter esse cuidado A gente sabe Que faltam locais Para a prática de skate São poucos ainda Infelizmente Só que não dá Para se arriscar Em vias De grande movimento Onde os motoristas Muitas vezes Abusam a velocidade Verdade Aline Verdade Tem que ter cuidado Tem que prestar bastante atenção Como você disse A gente ainda não tem muito espaço Para a prática desse esporte Que é bem legal Mas enquanto isso não acontece Como tem as ciclovias Por exemplo Gente Vamos procurar um lugar seguro Para andar de skate Tem que curtir sim E também fico alerta Para os motociclistas Pistas mais escuras Chuveu Está escorregadinho Vai mais devagar Porque pode atravessar alguém Na sua frente E você acabar Sofrendo um acidente como esse Vitimando uma pessoa E aí você não vai ter Tranquilidade na sua vida Nunca mais Não é verdade? Agora vamos mudar de novo De assunto Teve festa no zoológico do Rio Os animais receberam Cestas de Natal Com direito a panetone E tudo A repórter Isabelle Saleme Foi lá conferir de pertinho Qual que é a sua guloseima De Natal preferida? Eu vou te confessar Que eu gosto muito de panetone E também de rabanada Cada um tem a sua preferência É claro E aqui no Jardim Zoológico Do Rio de Janeiro Os animais também Têm as comidinhas preferidas Por isso Os tratadores Montaram essas cestas aqui Olha só Com muitas frutas Tem mamão Maçã Melão Uva Banana Aqui também Olha só Essa melancia Toda decoradinha E também presentes Vamos ver o que tem Dentro dessas embalagens Olha só Frutas Panetone Está cheiroso A beça E nozes também Eles vão receber Esses presentes A partir de agora E a gente vai acompanhar De pertinho Para saber Qual é a reação Dos animais Mais presentes Estão chegando aí Diogo Mesma situação? Mesma situação Como é que você vai fazer Para entrar na jaula Para dar Essas Guloseimas Para eles É tranquilo? Tem toda uma segurança A gente entra por trás Prende eles Bota aqui fora Eles vêm Pegam o presente deles E a gente sai Como o Papai Noel Entra por baixo Entra por cima Sai por baixo Ninguém vê Se olhar Eles estariam quietinhos No cantinho E no momento Eles estão andando Um lado para o outro E estão visualizando Os presentes Você acha que eles já estão Mais ansiosos assim Porque eles estão vendo Que tem coisas diferentes Por aqui? Com certeza Aqui o tratador já conseguiu Fechar o animal Ali do lado Para poder botar o presente Bem aqui na frente Para a gente ver Bem a reação dele O macaco Paulinho Apareceu fazendo graça Agora vamos ver O que ele acha Do presente Foi direto No panetone E deu uma risada O que você achou Dessa cena? Foi muito engraçado Porque eu não sabia Que o macaco Ia abrir um presente E comer panetone Então? Não, foi Foi muito legal Ver A gente vê Um pouco os animais Mais interativos Porque eles ficam Muito lá atrás E aí eu acho Que deu uma animada No zoológico Agora a distribuição De presentes Não é só para marcar O Natal não A Carla é zootecnista Aqui do zoológico E estava me explicando Que isso também Contribui para o desenvolvimento Dos animais Não é Carla? Sim, isso é uma prática Que a gente trabalha Aqui todo ano O ano inteiro Na verdade Que isso é um enriquecimento ambiental A gente introduz Um objeto diferente Num recinto E isso Aguça São os sentidos São os sentidos de olfato Paladar E o animal E o animal Com raciocínios O animal Como que ele vai comer Aquele alimento diferente E além de brincar E aí Como é uma confraternização De Natal Nada mais que confraternizar Com os nossos bichos Com os nossos amigos Agora o elefante Também vai entrar Nessa onda De ganhar presente Agora não é igual Nas nossas casas Que a gente acaba abusando Nessa época do ano Comendo demais Eles comem uma coisa diferente Mas respeitando Aqueles hábitos alimentares Não pode sair muita dieta? Não Isso é dentro De cada hábito alimentar De cada espécie Então o elefante Vai comer umas frutas Dentro do hábito alimentar dele Nada que fuja Da dieta De nenhum animal Então ele Para Netone nada? Não Para ele Para Netone nada Está gordinho demais? Só frutas mesmo Tem que manter a dieta Como os animais Também são filhos de Deus O cardápio inclui Até um item famoso A essa época do ano Com algumas adaptações É claro No lugar do Peru O frango sem tempero Foi dado ao tigre Ele deu uma olhada ali No embrulho Abriu Mas até agora Nada de comer Por que você acha Que ele não quis comer? Porque Porque os repórteres Estavam ali E ele queria comer os repórteres Acho que ele não estava Era com fome Então o tigre esperto Guardou para comer sozinho Ali sem ninguém Prestar atenção Agora eu nem sabia Que macaco curtia Panetone E eu vou dizer A Isabela Ele levou uma sorte Que uma vez Eu fui fazer uma ceia De Natal dessas E acabei levando Sabe o que? As frutas Eles brincavam com as frutas Devolvendo para a gente Ou seja Eu fui presenteado Quero presentear vocês Aí você tem que sair Correndo E tem uma cena ali Bem interessante Que a gente vê em casa Com as crianças Você dá aquele embrulho lindo Aquele presente maravilhoso A criança curte mais a caixa Do que o presente O macaco fez a mesma coisa Colocou a caixa na cabeça Saiu desfilando E um momento bem bacana Para a criançada Poder saber O que que os animais Gostam de comer E que para eles Presente Que é uma fruta Um alimento diferente É o principal Vem junto Sabe o que? Carinho E isso a gente tem que dar De sobra O tempo e todo E olha gente O movimento para as compras De Natal Está frenético Então se você é do tímidos Que deixaram para comprar As lembrancinhas da família Na última hora É melhor correr João Pedro Barrocas Falta pouco Muito pouco Para a festa Mas muita gente Ainda não comprou Os presentes de Natal Tanta gente É oito filhos Vinte netos Seis bisnetos Como é que eu vou dar Os presentes para eles agora? Ih Então tem que Tem que separar Uma boa graninha Eu só dou Quando faz aniversário Porque um vai fazer Dia 26 Aniversário Madureira 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 é o melhor lugar Para comprar mesmo? É o melhor lugar É o melhor lugar Está mais caidinha Porque as coisas Estão muito caras Mas vai dar Para comprar? Ah, com certeza. A gente faz um jeitinho, dá um jeitinho e a gente chega lá. É, brasileiro é assim. Deixa tudo para a última hora. É questão de tempo. A gente trabalha, não tem tempo. Tem que ser assim mesmo na véspera. Amarra, fica na marra, corrido. Senão não tem como comprar. Tempo? Pra comprar? Claro, tô vindo do serviço. E amanhã tô trabalhando também, de novo. Mas a família tá cheia de saúde. Sabe, tá tudo bem, tudo bem com a minha família. Falta tempo e o orçamento está cada vez mais apertado. A tática é pesquisar e pedir aquele desconto. O senhor tá procurando presente pra quem? Ah, presente é pra mim mesmo, cidadão. É, que não tem quem dê. Eu mesmo que me presenteio. E aí, vai levar muito presente aí? É, ó, é mais ou menos. Reduzido. Reduzido. Faltou tempo ou dinheiro? Falta é a grana mesmo, amigo. O que falta é a grana que tá curta. Chorar um pouquinho, fazer pesquisa, entrar em várias lojas, não comprar de primeira. Acho que podemos começar por aí. Boa dica, né? E olha, moradores de Jacarepaguá estão desesperados com a quantidade de poeira nas ruas. Além disso, as obras na região trazem doenças respiratórias para a população. Cristina Cruz. Esta é a estrada da ligação que fica em Jacarepaguá. Bom, os moradores já detectaram pelo menos três problemas aqui. São duas fábricas de cimento, uma pedreira, além do canteiro de obras que essa estrada se transformou. Agora, para tentar amenizar um pouco o problema, olha só, somente assim, água e mangueira. Vou conversar aqui com este morador. O problema daqui é porque tem uma pedreira ali, tem duas fábricas de cimento ali. E é isso aí que vocês estão vendo aí, poeira. E agora aumentou mais porque a Transolímpica está fazendo obra aí agora. Aí o caminhão aqui aumentou mais de 50%. E eles não botam lona, não botam nada. Vem derrubando material tudo no meio da rua aí. A prefeitura vem, limpa tudinho. Daqui a mais um tempo, os caminhões passam jogando material tudo na rua de novo. Aí, é isso que está acontecendo. Esta nuvem de poeira é constante. Crianças e também adultos já estão apresentando problemas respiratórios por inalar tanto pó. Caminhão passando, a gente está vendo. E assim, segundo os moradores, é o dia inteiro. Cada caminhão que passa levanta uma nuvem de poeira. Tem alguns moradores aqui que eles se reuniram com a chegada da nossa equipe de reportagem. Deixa eu conversar primeiro com a senhora. Qual o seu nome? Luciana. Dona Luciana, a senhora tem um bebezinho de que idade? Ele tem dois anos e três meses. Dois anos e três meses. Aí esses papéis aqui, o que é que... Alergia, bronquite. Estou sempre na emergência com ele. Ah, já tem mais de um ano que a gente está com esse problema aí e ninguém resolve. A gente já reclamou na pedreira, reclama aqui nas empresas de concreto. Mas ninguém toma providência. Inclusive, eu estou vendendo minha casa. Estou querendo sair daqui porque eu não aguento mais isso. Tem problema respiratório também. Estou para me mudar. E aumentou muito. Agora a gente está vendo ali, olha. Ali na esquina. Mostra, Fabiano, por favor. Ali naquela esquina. Aquilo ali já é uma obra... É, da Trânsio Carioca. Ah, então vamos chegar até lá, Fabiano, para a gente mostrar? Olha, ali na esquina... É uma obra porque, como eu havia dito anteriormente, a estrada também virou um verdadeiro canteiro de obras, além das fábricas de cimento e também da pedreira. Olha, mais um carro aqui. Olha a situação do carro. O carro está completamente coberto pela poeira. E vamos mostrar aqui, veja bem, a situação em que a estrada da ligação em Jacarepaguá fica por conta também dessas obras que estão sendo feitas por aqui. Olha, mais caminhão vindo ali. Olha, é um caminhão atrás do outro. Em alguns trechos da rua, como este aqui, por exemplo, a empresa responsável pela obra ou pelas fábricas joga água para tentar diminuir a poeira. Mas o que, segundo os moradores, não resolve muito a situação. Está difícil. Tem muito tempo que está assim. Pode haver ciclovia. A ciclovia, você não enxerga a ciclovia mais. Você não consegue sair para passear aqui, andar a pé, porque é muita poeira. Você anda, fica todo sujo de terra. Você lava o carro. O carro fica imundo. Não tem condição. Assim é muito difícil. Tem que melhorar isso. E para mostrar que a situação aqui na estrada da ligação é realmente bem complicada, Fabiano, mostra aqui, por favor. O carro da nossa reportagem ficou 20 minutos parado aqui. E olha só a situação que ele ficou. Olha a quantidade de poeira aqui no carro. Olha, uma situação realmente complicada para quem mora aqui e precisa conviver com isso todos os dias. Espero que toque eles, eles tentam melhorar, entendeu? Isso aqui. Do jeito que está, não há condições de continuar. Olha como a repórter Cristina Cruz disse, a empresa, e confirmou isso em nota, a empresa Top Mix, que o concreto transportado é molhado e lacrado nos caminhões. A empresa Concretivite disse que não quis se manifestar sobre essa situação. E a pedreira Tamoio informou que atua em parceria com a Conlurbe, promovendo ações de limpeza na região. Já a Secretaria do Meio Ambiente informou que vai encaminhar uma patrulha ambiental para verificar a denúncia. Quem sabe mudar a rota, né, desses caminhões e livrar esses moradores aí de toda essa poeira. Olha, nós vamos desejar a todos vocês aqui, toda a equipe do Balanço Geral Manhã, um Natal iluminado, de paz, de amor. Que você fique com as pessoas que você gosta, com a sua família. E não esqueça que amanhã de manhã a gente está aqui de novo para saborear tudo o que você curtiu nesse Natal. E eu entrego agora para o meu querido Tino Júnior um Feliz Natal, uma noite iluminada para você.